A CIDADE NO BRASIL Tem Beatles, tem Beatles em todo lugar E tem o Across the Universe E a gente decidiu falar sobre esse filme Maravilhoso Que eu tenho DVD, isso nem existe mais Em 2020, mas eu tenho DVD de tão incrível DVD pra quem não sabe é quando no Team Stream A gente ia colocar o bagulho dentro de um bagulho Pra ver o mamãe Cara, eu acho que eu tenho esse DVD também Tem alguns, né Eu tenho do Cypher, tá? Em algum lugar Eu não vou procurar Agora, mas eu acho que eu tenho também Então, a gente é Across the Universe, a gente vai discutir Qual que é a melhor música desse filme Qual que é a melhor cena Música, dança E tudo mais Alguém viu esse filme? Além das mais três? É um romancezinho, blá 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 Mas usa várias músicas do Beatles De plano de fundo Então, é um musical Com músicas do Beatles e músicas legais E os nomes dos personagens Remedem a música do Beatles Que o principal chama Judy A mina principal chama Lucy Enfim, é tipo tudo relacionado a Beatles Mas não existe Beatles no contexto da história Mas todas as músicas são É bem legal Pode mostrar a breja, Marcos Vai que a Ambev chama nós Sei lá Vai que a gente consegue Não tem problema Eu pus num copo agora É que tudo é Ambev, então É... Jude, a Lu não bebe É... Rapaz, vai ter um monte de edição A Lu, a Lucy, pra quem não sabe A Lu, a Lucy das Caio Diamonds A gente vai discutir quais músicas A gente curtiu mais Ou quais cenas do filme Porque tudo é intrínseco E o caralho A gente vai discutir quais foram as favoritas E a Lu vai começar Pra ela foi O quê? I want you Por motivos de direitos autorais Toda vez que a Lu Começa a cantar uma música dos Beatles A gente coloca um sapinho Tem uma coreografia muito legal Da gente que a igreja está Na liberdade E que a gente é do X São... Marcolino Qual é a sua... Bom Acho que eu concordo com a Lu Olhar a cena É extremamente Impactante Grande A ideia é como eles colocam Interpretando a música Então, só pra dar um contexto É... Sim Com certeza Exatamente Tem uma parte que ele está falando Eu vou pensar Vai ser lindo Mas ele fala So I roll É aquele rolê que... Se teve intenção Nota 10 Se não teve Nota 1000 Agora eu tenho que falar A minha favorita E eu vou mandar Um... Because Porra É da hora É eles na... Deitados doidões É depois de toda a brisa deles Então já não é Acho que é tipo Não é nem LSD mais É só um L no máximo Um S E... E acho que meio que Encaixa isso com De alguma forma É... Eu não vou saber explicar isso Eu só entendi We For Without You Do U2 Que aliás o Bono Tá numa música Desse filme Então tem Tem conexão Tem conexão U2 é uma merda Mas tem conexão É... Acho que você pode cortar Essa parte também Aí você passa Por um funcionamento Você... Ah, pode crer Pode crer Você não consegue Tá com a pessoa Mas você não consegue Não tá também É toda aquela Dualidade maluca Véi Ah... Entendi U2 agora Minha vida não melhorou Nada por causa disso Então maturidade é isso Você entender Música bosta E música boa também Que tá nesse filme E eu acho que todas as que eu gosto São muito Lançadas na guerra Agora que eu acabei De observar esse padrão Lembra? Completamente fora De todo o resto ali Tá tudo ali E fizeram do jeito E pra mim Tá tudo certo Sensacional Eu acho Legal Acho que tá na hora De acabar É isso aí Devanecido O episódio 0.0 Fica por aqui É o 0.1 Sei lá O Marco travou Completamente Viu como é a hora De acabar É a hora de dar tchau Então até o próximo Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.